Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter, fiz um pedido e rezei Por onde é bem? Aprendi de amar seu mundo Dediquei meu sentimento De coração, de corpo e alma Eu te errei Por onde é bem? O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas quando a cidade adormeceu Mas quando a cidade adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você na minha vida Vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha direção Era você na minha vida Pai, quanta cidade adormeceu O anjo lindo apareceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Era você na minha vida Pai, quanta cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Pai, quanta cidade adormeceu O anjo lindo apareceu 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 Obrigado.